Tem dias que o dia acorda estranho e Angústia bate e não tem tamanho Dá vontade de chorar Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra não mostra inimigo a tua fraqueza Mostra a ele que está contigo na beleza E acalma, insista, se anima São dias pra lutar Mas eu vencei a matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe, eu estou anotando Tá em duas boquinhas, mas você vai chegar lá O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar Ah, mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Ah, vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mas eu vencei a matéria-prima que eu te formei Eu já sei